E aí meus amigos jogadores, trago para vocês aí uns games que foram portados dos consoles para o Android, então espero que vocês gostem, curtam, compartilhem, que ajuda bastante o canal, fortalece o canal com like, que ajuda demais, então desde já muito obrigado a todos e bora para mais um teste. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.